Três homens foram detidos na Zona Norte por crime eleitoral. Segundo a Polícia Militar, foi apurado ali um esquema de compra de votos. Bruna Macedo tem os detalhes dessa história e vai contar pra gente ao vivo. Bruna, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Michelle. Boa tarde pra você também, pra todo mundo que acompanha a gente. Pois é, esses três homens foram detidos. Eles estavam numa situação super suspeita na Zona Norte de São Paulo, região ali do 72DP, Vila Penteado, a região da Brasilândia. Eles estavam distribuídos em dois carros muito próximos de uma escola, onde estava acontecendo, portanto, a votação das pessoas ali da região. Quando os policiais que estavam fazendo um patrulhamento passaram por esses homens, eles começaram a ficar muito nervosos, o que fez com que a polícia, portanto, fizesse aí uma abordagem. E, ao verificar o que tinha dentro desses carros, Michelle, a polícia encontrou uma lista muito grande com o nome de várias pessoas moradoras ali da região. Além do mais, mais ou menos 5 mil reais em dinheiro. E o que chamou a atenção dos policiais naquele momento é que todo esse dinheiro estava distribuído em notas de 100 e de 50 reais, o que levou ali os policiais a acreditarem que seriam pagos valores específicos, em notas, em quantias, iguais para todas essas pessoas. Fazia todo sentido. Por isso, essas três pessoas, esses três homens foram conduzidos, portanto, até a delegacia lá da região 72DP. No entanto, Michelle, eles não ficaram presos, porque o delegado em questão avaliou que não foi feito uma situação, que não tinha ali uma situação de flagrante. Eles foram liberados, portanto, mas essa situação foi comunicada à Justiça Eleitoral, que vai, portanto, agora prosseguir com todas as investigações, tá? Neste caso, ainda não foi comprovado a compra de votos. No entanto, eu quero lembrar a vocês que, em caso de comprovação, né? A consequência para um candidato pode ser uma pena de até quatro anos, além de uma multa. Além também da possibilidade de cassação ou de registro ou diploma, né? De cassação do seu registro ou diploma. Do outro lado, a consequência, portanto, para um eleitor que participa de um esquema como esse, tem aí, esse eleitor pode ser punido com até quatro anos de reclusão também, além do pagamento de uma multa que pode variar, de R$ 47,00 até R$ 7.100,00. Neste caso específico, Michelle, além de não ser configurado ali uma situação de flagrante, a polícia também não deu flagrante nessa situação, porque não foi, não ficou localizado, não foi localizado nenhum político que pudesse ali estar, de fato, vendendo ou comprando, participando desse esquema aí de compra de votos. Por isso, a polícia optou por liberar essas pessoas, comunicar o fato à Justiça Eleitoral para que a investigação, portanto, prossiga agora. Isso tudo ainda tem algum desdobramento e a gente vai continuar acompanhando. Devolvo para você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Bruna, trazendo aí, então, o registro, né? De toda essa apuração aí, dois presos, né? Sob acusação de crime eleitoral. Daqui a pouco a gente volta contigo, Bruna, e outras informações. A gente tem aí a entrevista, uma fala do pessoal que atuou nessa ação aí da prisão. Durante a abordagem, foi localizado no interior do veículo, além de uma lista com diversos nomes de representantes aqui de bairros da Zona Norte, uma certa quantia em dinheiro. Foi apreendido, somando os dois veículos, mais de R$ 5.000,00. O que chama a atenção é que são notas de valores padronizados, de 50 e de 100, o que indica que seria para pagar um valor específico para cada pessoa.